O que é o Ministério Público? O que é o Ministério Público? O Presidente vai controlar o tempo do apresentador, o Dr. Luciano Luz, e em seguida o tempo restante ficará a critério do Presidente para o debatedor e as perguntas de todo o público. A partir de agora, o Dr. Silvio Tavares passa a coordenar esta palestra. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, boa tarde. Eu peço desculpas em razão do atraso, porque, na verdade, a presidência da mesa ia ser feita pelo colega, Dr. Alexandre Felipe Mementel. Mas aí teve um problema familiar, com um filho, mas, graças a Deus, nada de grave e não pôde estar aqui presente. E tem o privilégio que eu estou tendo agora na mesa, na palestra, com o professor e o colega, Dr. Luciano Padil. Bem, o tema da palestra são técnicas de negociação na resolução de conflitos coletivos. Quero também saudar o nosso colega Marcos Aurélio de Feitas Barros, colega do CEDEMP, diretor da escola do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que também faz a honra de nos presentear aqui com sua presença. Obrigado, Marcos. Bem, Dr. Luciano Padil, promotor de justiça de Minas Gerais, vencedor do Prêmio Inovar de 2010, categoria Ministério Público, tema Justiça sem Burocracia, coautor do Manual de Negociação e Mediação para Membros do Ministério Público do CNP, representante do CNP no Comitê Gestor da Estratégia Nacional de Não Judicialização. A palestra, Dr. Luciano Padil, são 50 minutos, o debate com o Dr. Marcos Aurélio são 10 minutos, e depois são abertas para as perguntas que deverão ser feitas por escrito e entregues ao pessoal do cerimonial, vou estar à disposição de todos para receber as perguntas que, porventura, forem... Dr. Luciano, mais uma vez, não quis nem dizer que é uma satisfação enorme recebê-lo aqui em Pernambuco. Fique extremamente à vontade, a casa é sua. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente saudar o meu querido amigo Dr. Silvio Tavares. Eu vou dizer da minha extrema alegria de participar desse evento. Eu estou absolutamente impressionado, encantado com tudo que eu tenho visto aqui. Me parece uma realização de um grande sonho, um sonho que nós todos tivemos a alegria de sonhar juntos um dia de inserir o Ministério Público numa terceira onda de acesso à justiça, construir uma instituição efetivamente com perfil de indução de políticas públicas e usando as ferramentas de autocomposição como um instrumento de indução dessas políticas. Para mim, um sonho realizável. Eu queria parabenizar o senhor Procurador-Geral, todos os membros do Ministério Público de Pernambuco, dizer que está aqui. Para mim, é uma alegria imensa, porque Amigo é seguramente o melhor lugar e aqui eu estou cercado de bons amigos. Recife, para mim, hoje, é o melhor lugar que eu poderia estar. Queria saudar o meu queridíssimo amigo Marcos Aurélio. É uma alegria ter o Marquinho aqui nessa mesa. tem feito um trabalho singular no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Eu sempre digo que o Núcleo Permanente de Iniciativa de Autocomposição tem dito isso por todo o país, Marquinho. É um exemplo de... Não me permita o Marquinho, não tem jeito de chamar tudo lá de Marcos Aurélio. É complicado para mim. Mas, enfim, o trabalho que tem sido feito lá é um trabalho que merece ser replicado, né, Dani? Em todo o país. É um trabalho maravilhoso, fantástico. Acho que quando os núcleos foram pensados na Resolução 118, o que se imaginava é que um dia eles chegassem a ser o que foi feito, o que está sendo feito no Ministério Público do Rio Grande do Norte e em outro pelo país. Eu estou dizendo aqui, frisando muito pelo fato do Marquinho estar com a gente aqui nessa mesa. Para mim, é alegria e satisfação. É muito bom rever todos esses amigos queridos, reencontrados aqui, Deluze, minha querida Daniela. Enfim, é muito bom estar aqui. E eu vou pedir só a licença, Silvio, para poder falar aqui de pé. E dizer para você que vocês estão de parabéns, Fabiano, também registrar o meu agradecimento a você e a Fabiano, pela gentileza. Se lembrar do meu nome, que a gente está aqui hoje, tá? Uma alegria muito grande. Obrigado. Meus queridíssimos, Fabiano, estava falando de você agora, viu, amigo? Fabiano, Fabiano, estava falando de você e te agradecendo agora aqui, viu? É isso. Bom, meus amigos, eu estava conversando até com o Marquinhos, pouco antes aqui da palestra, com a Daniela. Eu imaginei uma palestra, imaginei uma palestra inicialmente, e depois eu fiquei tão absolutamente encantado com tudo que eu tenho visto aqui, que eu fiz algumas adequações, até por uma razão. Temos muitos colegas aqui do último, em fase de vitaliciamento, estágio provatório, na verdade. E eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre algumas, ou fazer algumas reflexões, ou fazer uma leitura, inicialmente, vou ver se eu acerto? Acerto. Sobre a autocomposição no Código de Processo de 2015. Meus amigos, nós temos hoje, nesse país, um excelente instrumento de autocomposição. Nós temos um código, o CPC, para mim, não é o Código de Processo Civil, é o Código de Processo Consensual. E eu não vou, evidentemente, me alongar no rosário de dispositivos do CPC, mas eu vou trazer alguns dispositivos do CPC, nessa fase introdutória do nosso bate-papo, e trazer para vocês uma leitura de como ele pode ser útil, ou como esses dispositivos podem ser úteis, para uma atuação do Ministério Público, no seu dia a dia da comarca. O que eu queria é o seguinte, se alguns de vocês saírem daqui hoje e puderem replicar algum desses conhecimentos nas suas comarcas a partir de segunda-feira, eu vou me dar por absolutamente realizado e sentir que a missão foi cumprida. E eu vou trazer esse passeio inicial pelo CPC com um artigo que é o artigo 3º. São poucos artigos, o Código de Processo tem mais de mil artigos, eu me comprometo a trazer meia dúzia de artigos, mas com uma visão pragmática e empírica, para que vocês possam imaginar como aplicá-los no meu dia a dia. Essa é a minha pretensão, ou o meu desafio. O artigo 3º, ele está inserido nas normas fundamentais do processo civil. Certo? O CAPT, tudo bem, não se excluirá da apreciação judicial, ameaça ou lesão de direito, não mudou muito. O parágrafo 2º já é interessante. O Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. E eu queria muito chamar a atenção de vocês, meus caros e queridos amigos do Ministério Público brasileiro, que estão aqui em Recife hoje, para o parágrafo 3º. A conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, e aqui eu chamo a atenção, inclusive no curso do processo judicial. Eu sempre, onde tenho andado, onde tenho tido a sorte de visitar, eu sempre me relembro, Daniel, na época da universidade, nós estudamos juntos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu me recordo muito de uma definição do inquérito civil. O inquérito civil era, naquela época, para todos nós, e eu falo aí do final dos anos 80, fomos pelos, pela nova Constituição, no curso da universidade, e eu me recordo daquela definição clássica, o inquérito civil é um instrumento destinado a viabilizar o exercício responsável da ação civil pública. Lembram-se dessa definição? Salvo engano, era do Masili, mas eu não tenho realmente certeza, e sempre, quando eu... Será que foi? Bom, se não foi, por favor, me desminuí, então. Mas essa era a definição clássica. O inquérito civil era o instrumento destinado a viabilizar o exercício da ação civil pública de uma forma responsável. Ou seja, o inquérito civil era um mero... A simetria do inquérito policial de Luzi, era um mérito, um mero trampolim para a propositura de uma ação civil pública. Ou seja, simetricamente do que acontece até hoje no inquérito policial, no inquérito civil nós demonstravamos a materialidade daquele fato, uma relação, um nexo de causalidade, o que viabilizaria em tese a propositura de uma ação civil pública ambiental. Era essa. O inquérito civil se destinava a subsidiar a ação civil pública. Com esse dispositivo e nessa nova ordem jurídica que nós nos encontramos hoje, na minha avaliação, houve uma mudança. E uma mudança bastante sensível, e esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de cada um de vocês. Eles não são mais meros instrumentos destinados a viabilizar o exercício responsável da ação civil pública. O inquérito civil não é só isso hoje. O inquérito civil é o procedimento vocacionado à formalização do consenso em seara extrajudicial. Ou seja, a prioridade do inquérito civil, e isso muda tudo, meus bons amigos, a finalidade número um do inquérito civil é permitir que em seus autos, durante o curso do inquérito civil, que a gente possa ali formalizar um consenso em seara inquisitorial ou extrajudicial. Se não foi possível, aí vamos para o plano B, que é materializar ou fundamentar a propositura de uma ação civil pública. Essa diferença é sutil, mas ela tem uma repercussão prática ímpar e absolutamente significativa. Um outro dispositivo que eu queria chamar a atenção de vocês, são poucos, eu prometo, mas é esse dispositivo 139, Marquinhos. O juiz dirigirá o processo, conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe. promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Amigos, esses dois dispositivos, eu hoje sou promotor da família em Belo Horizonte, e tenho uma alegria única, porque há quase dois anos retornei para a área de família, e eu tenho percebido que as técnicas de autocomposição resolvem conflitos familiares. Meus bons e queridos amigos, se técnica de composição resolve conflito familiar, eu acho que ele resolve todo e qualquer conflito da sociedade moderna e dos coletivos, essencialmente, porque uma audiência de família, eu conversava ontem com meu amigo Eduardo, a Aquino, audiência de família é uma audiência de muito pouco tempo, 30 minutos, 40 minutos, em que você tem uma situação muito polarizada, as partes dominadas pela dor, dominadas pela angústia, dominadas por um sentimento. Eu nunca vi ninguém feliz numa audiência de família. E ali você consegue, com as técnicas de autocomposição, buscar a solução de conflitos de uma maneira qualificada. Eventualmente, mais do que solucionar o conflito, você consegue resgatar o diálogo. E num país tão polarizado como o nosso, o resgate do diálogo já é uma grande bênção nesse cenário de polarização e de divergências que nós vivemos nos dias de hoje. Então, eu queria dizer o seguinte, esses dois dispositivos, o terceiro, o parágrafo terceiro, o 139, enfim, o que é que eles nos permitem? A todos nós, promotor que atua na defesa da probidade, promotor que defende na área do consumidor, consumirista, promotor de meio ambiente, fui durante muitos anos, atuei nessa área de meio ambiente, como alguns de vocês sabem. A todo e qualquer momento, nós poderemos pedir a designação de uma audiência especial de conciliação. Por vezes, no início de um processo judicial, ou o início do processo judicial, nós não estamos maduros o suficiente, ou as partes não estão maduras, ou o Ministério Público e a outra parte, no caso de um conflito coletivo, para conciliação. Então, vamos supor, se naquele momento inicial não for possível a conciliação, há a possibilidade de, a qualquer momento, solicitar. Eu faço isso todos os dias, praticamente. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mais para frente. Mas, olha, então, esses dispositivos autorizam a realização da audiência de conciliação, sempre que constatados no curso do processo, elementos que permitam concluir que a referida audiência viabilizará, naquele momento processual, a solução integral ou parcial do mérito. Vou pensar um pouquinho nisso. Olha só, 334, eu proponho uma ação civil pública, ambiental, sou promotor de meio ambiente, está certo? A ação foi proposta. E aí, nós vamos seguir esse dispositivo. Petição inicial, preencher os requisitos essenciais, não é caso de improcedência eliminado o pedido, o juiz vai designar o quê? A audiência de conciliação e mediação. É esse o procedimento. Então, eu tenho lá 3, 4 pedidos numa ação civil pública ambiental. Nós vamos ter a audiência de conciliação. Na área de família, e eu até fiz esse registro, porque sei que tem vários colegas que acumulam a atuação na área de família aqui nesse nosso curso, nesse nosso congresso aqui na Recife hoje, é o 695, o artigo que diz, recebida a petição inicial, e se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação. Ou seja, em conflitos coletivos, ou em conflitos familiares que sejam, nós temos a inicial da ação que foi proposta, e nós não temos imediatamente a conciliação, nós não temos a contestação imediatamente, nós temos uma audiência especial de conciliação. Isso muda tudo. E muda por uma razão muito, muito interessante, que foi bem percebida pelo Fred Didier. Olha só, o Código de Processo Civil de 2015, estrutura o procedimento, se ouviu de modo a pôr a tentativa de autocomposição como ato anterior ao oferecimento da defesa pelo réu. Perceberam isso? E qual a razão disso? A razão disso, e eu acho que isso é um sinal claro, que o novo Código de Processo, ou o Código de Processo de 2015, ele tem como finalidade, ou como prioridade, a resolução do conflito, a busca do consenso. Por vezes, imaginem, nós temos uma inicial como era antigamente, a inicial, contestação e pugnação, as partes estão tão polarizadas, e não raro, nós vamos para uma audiência de conciliação, seja em família, seja na área de meio ambiente, que se o teor da inicial for um teor muito duro, isso polariza o conflito entre as partes. As partes chegam polarizadas. Não raro, eu ouço nos conflitos familiares, a parte fala, puxa, mas você escreveu aquilo na inicial? Aquilo não é verdade, aquilo foi muito duro para mim. Então, as palavras têm uma força muito grande. E o que o Código de Processo Civil procurou estruturar foi um sistema de privilégio à tentativa de autocomposição. Essa era uma conclusão que eu queria trazer com vocês. A primeira, inquérito civil hoje não é um trampolim para a ação civil pública, mas é um palco para a solução do conflito em ser área extrajudicial. E dois, proposta a ação, a prioridade é a conciliação, ou a oportunização da conciliação é um postulado do nosso novo CPC. Pois bem, esse artigo 354, eu não sei se vocês têm observado ou se têm aplicado, é um dos artigos mais interessantes e úteis do trabalho diário de um promotor de justiça na minha leitura. É o julgamento conforme o estado do processo ou homologação de acordo parcial. Vamos supor que haja uma ação civil pública proposta, com três pedidos. A audiência de conciliação é designada, perfeito? Aí nós temos a empresa, nós temos a parte presente naquela audiência, ou nós temos no conflito familiar as partes, marido, mulher, ex-marido, ex-mulher, em regra. Chegamos nessa audiência, nessa audiência de conciliação, a empresa diz, fala, olha, em relação ao terceiro pedido, a empresa concorda. Nós vamos reparar o dano que foi apontado pelo Ministério Público na sua inicial, mas nós queremos negociar forma, prazo e local de cumprimento dessa obrigação, lembrando aqui o clássico livro da Geisa, já seja Rodrigues, nossa colega do MPF. E define-se ali, em relação ao terceiro pedido, nós conseguimos fechar o acordo. Em relação ao primeiro e o segundo pedido, nós não conseguimos fechar um acordo. O processo vai correr em relação a esses pedidos. Pra ficar mais claro, pra que a gente possa visualizar de uma forma mais clara um conflito familiar. Eu tenho uma ação de divórcio, eu tenho um pedido de guarda, eu tenho um pedido de alimentos, e eu tenho um pedido de convivência familiar. Visitas. Eu faço um acordo em relação ao divórcio, direito protestativo, reconhecido, vai ser descretado o divórcio na audiência de conciliação, em regra, não tem nenhum motivo, divórcio é direito protestativo. O objeto cognitivo do divórcio é muito restrito. Então decreta-se ali. E o processo nós fazemos acordo em relação à guarda, compartilhamento, fixação da base de moradia na residência da mãe, e nós vamos definir o que ficou de pendência. Em regra, o que fica de pendência no divórcio? Alimentos, eventualmente, nem sempre, mas essencialmente partilha de bens, quase sempre. Pois bem, nós fechamos, vamos supor todas as questões, nessa participação do Ministério Público, na audiência de conciliação, senhor. Nós fechamos guarda, nós fechamos convivência familiar, nós fechamos alimentos, o processo vai ser extinto, parcialmente, vai ter feito uma homologação de acordo parcial com fundamento no artigo 354, parágrafo único, 354, 485, 3B do CPC. E o processo vai correr em relação à partilha dos bens, sem intervenção do Ministério Público, partes maiores e incapazes. Na área dos interesses coletivos e difusos, da mesmíssima forma, o terceiro pedido, nós concordamos, fazemos um acordo em relação a esse? Fazemos. Então, o pedido 1 e o pedido 2, o processo vai prosseguir. Está certo? Esse artigo é extremamente relevante. Como é absolutamente relevante o artigo 515, parágrafo 2º. Você já percebeu esse artigo? Todos nós, talvez, já tenhamos lido todo o CPC, mas eu acho que quando nós temos a atuação prática, quando nós temos uma vivência prática, a participação de processos, participação de audiências, inquéritos civis instaurados, a gente passa a ter uma outra visão do que é o processo ou a dimensão do processo. Esse artigo 515, para mim, ele está muito escondidinho. Esse artigo 515, ele podia estar na parte da autocomposição, Dani, mas ele não está. Então, olha só o que diz esse artigo 515, parágrafo 2º. Olha a relevância desse artigo 515, parágrafo 2º. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Meus bons e queridos amigos, o CPC de 2015, ele permite que no acordo judicial seja incluída matéria estranha ao objeto litigioso do processo. Vamos imaginar que eu proponho ou que eu possa ingressar com uma ação civil pública ambiental. Fizemos isso durante muitos anos. A ação civil pública ambiental foi proposta. Na audiência de conciliação, meus bons e queridos amigos, a empresa A, ela diz, olha, quem causou esse dano foi a empresa B. E nós temos como comprovar. O que você pode pedir? Então, vamos pedir a designação de uma nova audiência com a intimação da empresa. Ela é parte do processo? Não é. Aí vem a empresa B e fala, olha, em relação a esse fato, a responsabilidade é nossa. Pode ser feita uma produção de prova pelo Ministério Público, nenhum problema, a responsabilidade é nossa. Se você tiver a certeza e a convicção em relação a isso, o acordo pode ser feito com partes estranhas. Para ficar mais claro para vocês, na área de família, vamos supor que nós tenhamos a questão do direito à convivência familiar plena, que é um direito do menor e não um direito dos pais, como diz o meu queridíssimo amigo Nelson Roservaldi. A criança que tem o direito de ser visitada, esse é o direito essencial, de ter a convivência familiar plena. Vamos supor que a gente tenha, então, uma situação como essa, em que há uma discussão sobre esses assuntos numa audiência de conciliação. Mas, nessa mesma audiência, a mãe diga, olha, eu tenho uma medida protetiva, eu não quero que o pai vá buscar a criança para fazer a visita, eu não quero que ele vá na minha sala, na minha casa, até porque eu tenho uma medida de proteção. Em 100% dos casos, nós fazemos acordo nessas hipóteses. E, em muitos casos, um terceiro estranho à relação processual, que, eventualmente, está na audiência, ou que está aguardando do lado de fora, um primo, um irmão, um tio, um filho mais velho, é que é responsável por buscar a criança. E o acordo é feito ampliando. Qual o fundamento disso? 515, parágrafo segundo. A gente tem que mudar o nosso perfil ou a nossa visão do CPC. O CPC que nós aplicamos hoje é o CPC de 2015 e não o CPC do século passado. Se nós continuarmos com a visão do CPC do século passado, nós vamos continuar com a visão de um CPC absolutamente amarrado em que a forma era mais importante do que a busca pela fruição daquele direito. E é isso que a gente tem observado. Nós temos um CPC do século 21 e por vezes continuamos com a visão do CPC do século passado. Essa alteração, essa mudança de chave, ela é necessária porque essa alteração do CPC ou essa atualização do CPC beneficiona, minha leitura, toda a sociedade. Mas o Ministério Público tem um papel fundamental para que essas normas processuais possam ser efetivamente utilizadas. E o último dispositivo que eu queria destacar nesse Código de Processo Civil, meus bons queridos amigos, eu fiquei, bom, eu sempre digo, eu tenho muita dificuldade de fazer uma leitura, ou fazer uma análise, ou estudar com base em uma teoria muito pura. A minha formação é uma formação, lógico, tem base teórica, mas ela tem que ter uma análise, ela tem que ter uma bagagem empírica, eu tenho que ter o exemplo para poder entender a teoria. Eu gostava mais do Silvio Rodrigues do que do Caio Mário, mas a limitação é minha, evidentemente, no Caio Mário, que é um dos grandes nomes do direito civil desse país, mas eu preciso dos exemplos. E eu tive, em relação a esse dispositivo, uma dificuldade muito grande de compreensão essencialmente do alcance. Se vocês tiveram, todos que estão aqui, se vocês saíram daqui sabendo, olha, existe esse dispositivo e eu descobri qual é o alcance desse dispositivo, eu vou me dar por absolutamente satisfeito que a missão foi cumprida. E qual é esse dispositivo que eu acho que merece um destaque especial? Para mim, é o artigo 190 do CPC. Vamos a ele. versando o processo, negócio jurídico processual, sobre direitos que admitam a autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças de procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus zonos, poderes, faculdades, deveres processuais deveres processuais antes ou durante o processo. Meus amigos, isso tem uma dimensão, quando a gente lê o dispositivo, eu falo, pô, Padilho, mas você falou que você precisa do exemplo e não entendi nada desse artigo. Eu custei mais ou menos um ano para entender esse artigo e só com palestras de colegas absolutamente qualificados e iluminados eu pude entender a dimensão desse artigo. Vamos tentar entender a dimensão. E a gente vai tentar entender dessa seguinte forma, primeiro com essa reflexão. Lembra que eu falei do TAC? O TAC não é mais o trampolim da ação civil pública. O TAC, o momento do TAC, o termo de ajustamento de conduta, o inquérito civil é o palco essencial ou o palco preferencial para se buscar a conciliação daquele conflito preferencialmente em Seara extrajudicial. Olha só, nos TACs, nos termos de ajustamento de conduta, não se fará constar apenas atualmente forma, prazo, local de cumprimento da obrigação. Mas, de igual sorte, em seus autos poderão ser celebrados sempre que possível os chamados negócios jurídicos processuais, que são acordos de procedimento destinados a otimizar a atividade jurisdicional. Melhorou um pouco, mas não ficou claro. Os negócios jurídicos processuais, então, são acordos de procedimento que eu posso celebrar fora do processo ou no curso do processo. Tá, mais não entendia ainda. Vamos tentar entender, então, um pouquinho mais. Vocês se lembram, ano passado, nas eleições presidenciais, havia uma, como é que pode chamar isso, uma campanha, enfim, um quadro, os telejornais da Rede Globo, que era o Brasil que eu quero. Lembram disso? Durante todo o ano, em todos os telejornais, nós ouvimos aquelas entrevistas, aquelas, olha, qual o Brasil que eu quero? ao Brasil que eu quero é um Brasil que tenha acesso à educação, o Brasil que eu quero é um Brasil que tenha acesso à justiça. E, eu consegui, talvez, visualizar, e aí é a questão de tentar visualizar o negócio processual quando eu comecei a assistir essas questões nos telejornais, essas inserções. Na verdade, na verdade, olha o que eu quero dizer. o negócio processual, ele permite que nós tenhamos o CPC que eu quero para o meu futuro processo. Não se esqueçam disso. Qual o CPC que eu quero para o meu futuro processo? Qual o CPC que, para mim, se eu fosse lá o ministro Luiz Fux que conduziu o processo de formatação do novo CPC, qual o CPC que eu gostaria de ter para mim? Quais são os dispositivos processuais que seriam necessários que fossem incluídos naquele código de processo? Qual o CPC que eu quero para o meu futuro processo? Essa é a pergunta e a gente vai entender com base nessa analogia o negócio processual. E aí vem o meu queridíssimo amigo, fantástico colega do Ministério Público do Espírito Santo, Hermes Zanetti, numa recente obra. Zanetti diz o seguinte, olha só a definição. As convenções processuais ou negócios jurídicos processuais poderão versar sobre mudanças de procedimentos, Silvio, inclusive com a derrogação de normas processuais. Afasta-se assim a tradicional visão de que as normas processuais são de ordem pública, inderrogáveis, indisponíveis pelas partes e para os juízes, consubstanciando o claro exemplo de equilíbrio entre o poder do Estado e as liberdades do indivíduo no processo. derrogação de normas processuais. Normas processuais que nós tínhamos, todos nós, até o Código de 2015, as normas processuais eram de ordem pública, intangíveis, imodificável. Nós teríamos que segui-las cegamente. O processo civil era absolutamente engessado. O que eu quero dizer para vocês é que ele não precisa ser, ou queria dizer para vocês um pouco mais, é que ele não deve ser engessado. O processo civil deve ser adaptado para cada processo. E a técnica de autocomposição, Dani, não se presta mais somente para celebrar um acordo material, mas essencialmente e fundamentalmente num primeiro momento para viabilizar a celebração de um acordo processual. O bom mediador, o bom conciliador, o bom negociador, ele não se limita a celebrar um acordo de resultados, mas ele se preocupa em viabilizar um acordo que permita, na eventualidade de descumprimento do que foi pactuado, a execução a tempo e modo daquela obrigação que foi assumida. Seja em contexto familiar, seja em contexto coletivo. Entenderam? Não, ainda não entendemos. Então, vamos tentar ser um pouquinho mais claro e eu vou tentar ser claro com os exemplos. Vamos supor que eu tenha um inquérito civil, questão ambiental, questão de defesa da probidade, como é feito de maneira singular pelo Ministério Público do Paraná, tem feito um trabalho brilhante, enfim, vários Ministérios Públicos aí pelo país. Olha só, negócio jurídico processual, vamos dar exemplos, no exemplo eu consigo entender. O primeiro exemplo, como é que eu celebro um negócio processual na seara inquisitorial? Eu tenho um inquérito civil, então eu vou celebrar um compromisso de ajustamento do Ministério Público e a parte, certo? Então, vamos constar, o Ministério Público e a parte X, vírgula, com fundamento no artigo 790, celebram o seguinte negócio processual, estabelecendo as seguintes cláusulas. Primeiro, custeio do meio de prova ou em audiência de conciliação, em juízo já, custeio do meio de prova. Quem vai custear o meio de prova? Nós não estamos discutindo o ônus da prova, o ônus da prova é CPC de 73, meus bons e queridos amigos. Técnica de autocomposição permite que a gente possa celebrar um acordo processual que inverta o ônus da prova. Se esse ônus da prova se apresentar absolutamente inviável em se observando o melhor interesse da sociedade. Pois bem, custeio do meio da prova. Ótimo. Escolha consensual do perito. Como, acho que vários de vocês, nós já tivemos apoio, apoios em peritos, em técnicos de universidades, enfim, que fazem um laudo, que celebram um laudo. Olha, o laudo vai ser feito pelo perito tal da Universidade Federal de Pernambuco. Está de acordo a empresa? Está de acordo? Está de acordo, cidadão? Está de acordo? Perfeito, de acordo. Então, o que nós vamos fazer? Celebrar em seara inquisitorial um acordo processual definindo a escolha daquele perito. Perfeito? Resolveu. Agora, o que eu acho mais interessante, e essa foi uma reflexão que eu tenho feito e consultei vários colegas que têm adotado esse entendimento. Isso aqui é absolutamente vital, esse terceiro exemplo para quem quiser ter um direito efetivamente, a fruição do direito que foi reconhecido formalmente no texto constitucional. reconhecimento da validade da perícia realizada nos autos do inquérito civil por técnico do Ministério Público ou técnico nomeado pelo Ministério Público. Trabalhei no caso de Mariana e vários outros casos complexos. imaginem se nós tivéssemos que reproduzir em juízo a prova que foi produzida na fase inquisitorial durante o inquérito civil. Imaginem, durante o inquérito civil nós temos um dano, vamos pensar, pegar uma coisa mais simples, um inquérito civil de um dano ambiental de supressão de vegetação. Está certo? Aí nós conseguimos, foi um técnico do Ministério Público ou nomeado pelo Ministério Público que constatou tal dano ambiental estabelecendo as medidas de recuperação e a compensação. Perfeito? Pois bem, essa perícia foi feita. Aí o Ministério Público não conseguiu o acordo extrajudicial. Então a ação foi proposta, a ação civil pública. Perfeito? A ação civil pública foi proposta porque que se eterniza o conflito, por exemplo, ambiental no país? Porque há uma exigência ainda com foco ou lastreada num código absolutamente revogado que é o código do século passado de reprodução em juízo daquela prova técnica. Eu faço um acordo processual no sentido de que aquela prova não vai ser reproduzida em juízo, que ela terá validade em juízo. Eu não preciso reproduzir uma prova técnica em juízo novamente. Eu não preciso do crivo do judiciário para que a prova técnica tenha validade. Se houve o reconhecimento da validade dela em esfera, por exemplo, extrajudicial quanto da celebração de um TAC. Imagine, então, eu celebro em termos de ajustamento de conduta, o lançamento de fluentes num curso d'água. Imaginemos todos nós. Lançamento de fluentes num curso d'água. Eu celebro o TAC. O TAC definiu aquelas medidas, a empresa veio e falou, nós reconhecemos, vamos assinar o TAC, reconhecemos, vamos assinar, vamos cumprir. Está tudo bem. Ocorre que aquele TAC não foi cumprido e o Ministério Público teve que ingressar com essa ação sem celebrar o negócio processual. Está certo? Vai chegar em juízo, nós vamos ter que reproduzir essa prova em juízo. Aí tem o juiz com toda a sua dificuldade e quem trabalha no interior do estado de Pernambuco há de me dar, reconhecer que talvez eu esteja certo nesse ponto. Nós temos uma dificuldade imensa de reproduzir aquela prova. Há uma dificuldade única de se conseguir um perito que possa fazer aquele laudo em juízo. Só que nós não precisamos fazê-lo se nós tivermos a cautela de quando da celebração do TAC inserirmos o negócio processual e o reconhecimento da validade daquela prova técnica em juízo. Sim, meus bons amigos, isso pode ser feito. Sim, isso deve ser feito. Mais um pouquinho que eu gostaria de dar outros exemplos para a gente poder tentar entender. Metodologia de valoração de dano. Isso é através de negócio processual. Ou seja, não se negocie apenas o mérito. Negocie-se de igual forma qual vai ser o processo para o meu futuro ou qual vai ser o processo civil que eu vou observar naquela futura ação que eventualmente vai ser proposta. E não se esqueçam, em regra, na fase inquisitorial, na fase de inquérito civil, esse é o momento talvez adequado para se buscar a conciliação daquele conflito. Está certo? É ali o momento essencial. Eu queria saudar aqui o nosso procurador-geral, o doutor Francisco Veseu, parabenizá-lo aqui publicamente pelo evento fantástico que está sendo realizado aqui no Ministério Público de Pernambuco. Pois bem, então, essa questão da metodologia de valoração de danos. Um outro exemplo que eu dou para vocês. Renúncia a recursos. Vocês vão pensar assim, tudo bem, eu posso então, eu tenho um inquérito civil, eu celebro um TAC, o trauto do inquérito civil, eu posso renunciar, a parte pode renunciar a recursos? Sim. Isso causa perplexidade? Talvez cause, porque nós ainda continuamos a utilizar um código revogado. O CP173, ele autoriza, e mais do que isso, ele estimula que a gente formate um processo, ou para usar uma expressão um pouco menos, bom, enfim, customiza um processo para aquela futura ação que vai ser proposta. Então, meus amigos, eu posso estabelecer a renúncia a recursos. Vamos lembrar de uma coisa, Daniela, todo mundo aqui, eu acho que já participou de audiências, e nas audiências nós temos lá um acordo que foi feito. Audiência de família, isso é muito comum. As partes aí vêm e fazem um acordo, aí o juiz ou a juíza perguntam, mas o senhor ou a senhora, os senhores concordam com a renúncia ao prazo recursal? Desistem do prazo recursal? Todo dia, não é, Daniela Luz? Desistem? Ah, eu desisto, eu desisto. Aí o juiz vai, eu homologo a desistência ao prazo recursal. Isso entrou na prática forense. Hoje, tem um fundamento legal, Eduardo, que é o 190 do CPC. Então, sempre quando eu me manifesto sobre pedido de renúncia ao prazo recursal, eu constro, o Ministério Público manifesta-se favorávelmente com o fundamento no artigo 190. As partes estão renunciando ao recurso de apelação. Renúncia ao prazo recursal, isso pode ser feito. Vamos supor que eu tenha uma audiência de conciliação com uma empresa, audiência de conciliação em juízo. E aí, eu falo, olha, nós queríamos aqui, o Ministério Público queria propor um acordo, um negócio processual em que nós vamos ter só um grau recursal. Esse processo vai terminar no Tribunal de Justiça, ele não vai chegar em instâncias superiores. Eu queria definir que nós pudéssemos, então, a empresa concorda? Ah, concordamos, vamos matar o assunto aqui. Isso pode ser feito. O CPC, ele não é mais aquele código rígido dos anos 70 e que norteou toda a nossa vida e nossa carreira até esse momento. esse é o CPC do passado, esse é um CPC que não existe mais, esse é um CPC que merece uma reflexão e que nós devemos utilizar o negócio processual para adequar o CPC ao objetivo do processo. Pois bem, reforço de garantias patrimoniais e execução, isso até no evento lá no Ministério Público do Rio Grande do Norte a colega falou, olha, isso aqui resolveu minha vida, da saúde até, colega. Intimação por WhatsApp, por e-mail, sim, pode ser feito. Acordo para indicação do bem a ser penhorado e encerrando os exemplos, acordo para redução, ampliação ou renúncia de prazos. Olha, o prazo para alegações finais é de x. de uma audiência recente, uma parte queria que o prazo fosse, queria observar o prazo de memoriais para alegações finais, enfim. Eu falei, olha, estão discutindo por causa de prazo? Prazo é comum, 48 horas. Resolvido? Resolvido. Vamos consultar como negócio processual para não se discutir isso para frente? Vamos. O consultor resolveu o problema. Convenção para distribuição do ônus da prova, aquela distribuição clássica do ônus da prova, ela pode ser revista em acordo processual. Acordos provisórios, isso é fundamental. Realizados em audiência de conciliação com suspensão de prazo de contestação. Meus amigos, eu, quando, eu tenho, são 26 anos do Ministério Público, e eu me lembro, assim, eu falei, gente, a gente precisa ter uma justiça mais ágil, eu tenho que dar a resposta com a máxima celeridade a todas as questões que são submetidas ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, eu tenho que fomentar isso. Eu tenho visto, e na área de família, isso é muito verdadeiro. Por vezes, o tempo do processo, não a demora, o tempo do processo, ele é importante para a maturidade daquele litígio, ou para a maturação daquele litígio. É muito comum nós celebrarmos em audiência de conciliação, acordos provisórios, suspensando o processo por convenção das partes, seis meses, perfeito? Acordo provisório, suspende o processo por seis meses, e designa-se uma nova audiência de conciliação. Olha, vamos ver se é possível a gente definir aqui, então, um formato de convivência familiar, um valor de alimentos. Acordo provisório, é negócio processual. Procure um CPC se tem um dispositivo sobre acordos provisórios, não há. Eu fiz o conto, fiz, inclusive, eu fiquei procurando, eu falei, gente, eu tenho que ligar para colegas que têm essa formação muito sólida na área processual, de falar, Badini, Carol Beraldo e Zanetti, Fala, Badini, é negócio processual. Acordo provisório é negócio processual. O fundamento é 190, meu bom amigo. E assim, temos feito acordos processuais com fundamento no artigo 190 e que estabelece essa possibilidade de uma revisão depois desse acordo numa futura e nova audiência de conciliação. Esse é o foco do processo. Essa é a natureza do processo hoje em que eu vou dar também aqui o nosso conselheiro Dr. Lauber, com alegria, pelo aqui. Agora aumentou a responsabilidade, temos aqui o professor da UERJ, processualista, que é difícil para mim. Mas enfim, entenderam a questão? Entenderam a dimensão desse negócio processual, eu acho que isso tem uma, essas mudanças de procedimento, a possibilidade de mudanças de procedimento. O Dr. Demirval também, tem que saudar aqui o meu chefe, alegria tê-lo aí, doutor. Então, essa questão para mim me parece fundamental. Está certo? Imaginem só, e eu estou falando aqui com vários colegas que estão no interior do Estado e que tem processos de execução de alimentos, Eduardo. Execução de alimentos. Às vezes eu tenho uma execução de alimentos pelo rito da prisão, o valor de mil reais. E eu tenho uma execução de alimentos pelo rito da penhora, mesmas partes, evidentemente, num valor de cinco mil reais. Deu seis mil. Aí você vai para uma audiência de conciliação, especial de conciliação, mesmo em execução, e a parte fala, olha, eu queria o pai, eu divido, eu pago cinco parcelas de duzentos reais o débito do 528, do rito da prisão. Mas a mãe diz, olha, tudo bem, ele está dizendo que ele parcela essa, mas a minha preocupação é que eu tenho cinco mil reais pelo rito da penhora. Rito da penhora, num país de extrema pobreza como o nosso, de carências únicas como nós vivemos nesse país, evidentemente, o rito da penhora não vai permitir a satisfação daquele crédito alimentar. Qual é a forma? Cem por cento de acordo nas promotorias de família de Belo Horizonte? Soma o valor de mil com o valor de cinco mil, perfeito? Seis mil reais. Vamos dividir esses seis mil reais em vinte parcelas? Vamos. Aí o pai falou, ótimo pra mim. O senhor vai cumprir? Vou. Então, nós vamos estabelecer a mudança do rito. Negócio processual. O rito que era da penhora passou a ser o rito da prisão pra todo o valor do débito alimentar. Cem por cento de acordo nas promotorias de famílias de Belo Horizonte resolveu o problema de execução de alimentos com o negócio processual. Eu acho que essa criação dessas novas formas, desse novo formato, dessa nova visão de direito é um desafio de todos nós operadores do direito. Então, eu queria, nessa fase inicial, que não é tão inicial assim, concluir com essa reflexão. atualmente, especialmente após a vigência do CPC de 2015, não se transige, não se negocia apenas sobre o conteúdo material do acordo, mas de igual forma sobre seus aspectos processuais. A negociação do conflito coletivo não se limita ao aspecto material do acordo. Como eu vou reparar o dano que foi causado? Não é só isso. Nós temos que fazer um acordo de procedimentos. Qual é o processo que eu quero para a minha futura ação? Qual é o processo que nós vamos definir para a futura ação que eventualmente pode ser proposta? É esse o nosso desafio. Usar as técnicas de autocomposição e na área inquisitorial em sede de inquérito civil é o melhor momento. É o momento em que as partes estão mais dispostas a construir um acordo mutuamente satisfatório e socialmente relevante. Por fim, técnicas de negociação na resolução de conflitos ambientais que eu queria trazer algumas reflexões. Primeiro, Daniel está aqui a minha professora e professora de todos nós. As técnicas são todas muito simples. Não tem técnicas de negociação que são técnicas que nós não temos a capacidade de aprender de conhecer. As técnicas são simples. Agora, a técnica de negociação e essas técnicas elas não se prestam somente meus bons e queridos amigos e volto a dizer a repisar para celebrar o acordo sobre a questão material mas também sobre o aspecto processual. Eu uso a técnica de autocomposição para viabilizar o negócio processual é isso que eu queria deixar claro para vocês. O trabalho é incompleto se o acordo tiver o foco apenas na solução material daquele conflito. O acordo é completo se ele tiver uma visão ou se tiver uma preocupação com o aspecto processual daquela Lídia eu vou ser breve simplicidade é o último grau de sofisticação já dizia Leonardo Davi eu tenho usado sempre cinco técnicas de negociação evidentemente essas técnicas a gente botar agora semana daqui a duas semanas o Ministério Público de Alagoas MPDFT vamos estar lá também esse mês é um curso longo estruturado mais ou menos quatro horas é um curso que pode ser de oito doze dezesseis eu tenho feito em quatro horas esses cursos então evidentemente a não ser que que a presidência aqui me dê quatro horas mas enfim eu tenho usado sempre tenho sempre desenvolvido essas cinco técnicas durante esses cursos que são cursos práticos de trabalho prático enfim com os colegas mas eu queria trazer para vocês hoje aqui só um só uma dessas técnicas que é a geração de opções criativas meus amigos a gente quando vai para um processo de negociação de um conflito ambiental nós vamos sempre e não raro com um foco na precificação daquele dano olha eu tive uma supressão de uma vegetação ciliar o dano foi avaliado em cinco mil reais e o meu foco e o foco nosso nós operadores do direito nós usamos esses cinco mil reais como uma referência ou como um patamar mínimo para a celebração daquele acordo negociar é gerar opções criativas em conjunto já dizia William Uri o que é necessário no processo de negociação é que nós compareçamos aquela sessão de negociação a sede do Ministério Público como foi dito aqui ontem numa mesa mais redonda numa sala adaptada enfim isso seria o melhor dos mundos mas que nós possamos ali levar ou chegar naquela reunião de negociação daquele conflito ambiental aquele conflito coletivo com mais de uma opção o que é essencial é que nós não tenhamos só o foco na precificação ou de uma valoração que foi feita por exemplo de um dano ambiental ou um dano ao patrimônio público por exemplo e eu me recordo muito que nós começamos esse trabalho de autocomposição na MP de Minas em 2009 com apoio do Banco Mundial e eu me recordo muito que nós fizemos depois um trabalho com o Ministério Público de São Paulo que é esse que gerou esse ato PJJ 36 participou também do Ministério Público do Amazonas enfim vários Ministérios Públicos pelo Brasil fizemos um grupo de trabalho no Brasil inteiro e nós fizemos um trabalho que está na internet aqueles que tiveram interesse MP de São Paulo o ato PJJ 36 vocês vão ter acesso lá a todo o conteúdo mas olha o que que diz essa conclusãozinha só isso me fez mudar muito a minha forma de ver a questão pelo menos de atuação em defesa do meio ambiente a compensação como forma de reparação do dano ambiental visa reconstituir ou melhorar outro bem o sistema ambiental equivalente ao afetado não entendi nada não se preocupem deve ser permitida apenas nas hipóteses em que a reparação in natura e incito restauração e recuperação forem verdadeiramente impossíveis total ou parcialmente ou como medida que preceda a indenização vamos entender num exemplo eu usava muito essa questão da escada em júri quando o júri tinha vários requisitos a gente dizia olha tem que haver agressão primeiro degrau da escada a agressão tem que ser atual segundo degrau da escada só se chega a liberdade se nós conseguimos trilhar todos os degraus da escada eu talvez tenha pensado isso para vocês entenderem isso aqui vamos pensar primeiro vamos pegar essa escadinha nossa metafória quando eu tenho um dano ambiental segundo esse estudo eu acho que não há controvérsia em relação a que esse é o caminho ou esses são os degraus da escada para que a gente busque uma reparação do meio ambiente está certo? primeiro degrau é a restauração se eu não consigo restaurar o ambiente eu vou tentar recuperar o ambiente segundo degrau da escada se eu não consigo recuperar o ambiente eu tenho que definir uma compensação in natura por equivalente ou ecológica e o último degrau da escada é a indemnização em dinheiro ou compensação financeira sabe o que acontece? acontece que nós começamos um processo de negociação pelo último degrau da escada sem tentar trilhar o primeiro o segundo e o terceiro degrau nós iniciamos um processo de negociação no conflito ambiental começando pelo fim começando pelo último degrau isso é absolutamente inviável não raro a restauração e a recuperação do dano ambiental se apresentam impossíveis então nós vamos meus bons e queridos amigos para o terceiro degrau é simples é simples é lógico que isso foi um estudo denso do Ministério Público de São Paulo o apoio nosso lá em Minas enfim mas traduzindo a isso aqui o terceiro é a compensação in natura o que que tem sido feito então como forma de autocomposição de um conflito ambiental no Ministério Público de Minas até hoje e em boa parte do Ministério Público brasileiro que tem mudado a chave em relação a isso eu tenho um dano ambiental vamos supor um caso como nós tivemos lá em Belo Horizonte um caso de expansão imobiliária construção de um shopping no vetor sul da capital mineira um grande shopping um grande empreendimento comercial definiu-se o valor da compensação em razão da redução da mobilidade urbana da ANPF do BH Shopping falei o nome do shopping mas enfim nenhum problema de toda forma definiu-se o valor da compensação ambiental vamos supor esse caso é concreto 10 milhões a compensação ambiental o que que nós fazíamos tradicionalmente nós não gerávamos opções criativas nós discutimos em cima do valor precificado se era 8 milhões se era 10 milhões se era 12 milhões era uma disputa de laudos para definir qual o valor da compensação financeira é o último degrau da escada como esse acordo foi feito no vetor sul da capital de que forma ele foi feito para os empreendedores do vetor sul da capital que souberem entender a relevância dessa proposta nós descemos um degrau da escada saímos da valoração meramente financeira e viemos para a compensação ecológica qual a medida compensatória que nós em termos de ajustamento de conduta definimos com essas empresas que construíram o shopping e que edificaram no vetor sul da capital mineira construção de alças viárias vias públicas que foram eleitos pelos moradores do vetor sul todas as associações de moradores do vetor sul da capital mineira estiveram na procuradoria geral de justiça e elegeram quais são as obras viárias fundamentais para a melhor fruição do tráfico no vetor sul da capital mineira eles escolheram nós definimos no termo de ajustamento de conduta e o acordo foi celebrado são as alças viárias logo depois do BH Shop todas fruto de termos de ajustamento de conduta e isso e toda a forma de atuação do Ministério Público foi pautada pela busca de compensações ecológicas preferencialmente nós não definimos a política pública nós induzimos a política pública a questão da reserva legal é um exemplo do meu professor querido amigo Marcelo Goulart do Ministério Público de São Paulo e eu sempre cito o Marcelo porque ele teve a sabedoria de buscar e de fazer durante toda a sua carreira como promotor de justiça de meio ambiente em Ribeirão Preto de São Paulo utilizar isso que eu não tive a sabedoria talvez nem a maturidade e a visão de celebrar eu tenho uma área de reserva legal 20% certo? tem o valor do dano ambiental ah, 2 mil reais 3 mil reais a parte diz olha, eu não tenho tudo bem doutor eu faço dou um jeito de cercar arrumo um dinheiro isso era todo dia na promotoria mas eu não tenho o valor da compensação eu não tenho esses 2 mil reais eu não tenho esses 3 mil reais da compensação e isso inviabilizava o acordo e nós estávamos fazendo o acordo sempre com foco ou com pezinho no último degrau da escada nós não descemos para o degrau anterior da escada Marcelo Goulart desceu para o degrau anterior da escada e qual foi o formato e qual foi a ideia qual é a forma de compensação ecológica para a questão da reserva legal eu tive uma supressão de reserva legal vai recuperar vai recuperar e aquele dano ah, foi precificado então esse dano equivale a quantos por cento da área de reserva legal ah, teria que aumentar de 20 para 21% ou de 20 para 22% e esse era o acordo que ele fazia o acordo da reserva legal não é de valoração de dano não é pecuniário é aumento da área de reserva legal meus amigos e isso resolve todos os problemas essa questão essa forma de atuação regionalizada com foco na autocomposição é o que permitiu ao Ministério Público de Minas em 2010 o prêmio Novale eu queria concluir com uma última reflexão olha a gente estava na faculdade nos anos 80 até mesmo disse que não estava não o avatar dela que estava lá na faculdade do meu lado enfim meus amigos não estava mesmo mas olha só vocês se lembram dos anos 80 e temos vários colegas que passaram por esse momento da constituição a ideia que eu tinha Silvio do promotor de justiça na época e nós conversávamos na faculdade era o tribuno era aquele promotor de justiça criminal que fazia uma sustentação oral e plenário de júri que encantava a todos nós eu me lembro daqueles julgamentos de Dock Street lembram-se disso? isso foi ontem a vida é um sopro de tempo isso foi ontem pois bem aquele mismíssimo promotor de justiça em razão da constituição de 88 ele teve que deixar as suas vestes talares e se revestir de uma nova função na função de um promotor que pudesse induzir a política pública e que pudesse propor as ações coletivas na vã ilusão de que a mera propositura da ação permitiria a fruição daqueles direitos tão caros para cada um de nós não é Delose? foi uma ilusão por uma razão simples que acesso ao judiciário não é acesso à justiça e há uma diferença sutil mas enorme entre essas duas coisas no final dos anos 80 início dos anos 90 nós imaginávamos que o acesso a pulverização das ações coletivas nos permitiria a todos nós a fruição daqueles direitos tão caros para a sociedade brasileira e foi uma frustração geral porque nós entendemos e nós conseguimos ali uma grande vitória que era o acesso à justiça que era o acesso ao judiciário perdão mas não o acesso à justiça e acesso à fruição àqueles bens e direitos pois bem aqueles promotores dos anos 80 eles se desoneraram dessa atribuição eles souberam transformar e refundar o Ministério Público Delose sobre novas bases Silvio esse Ministério Público passou um Ministério Público passou a ser um Ministério Público que a par das suas funções tradicionais criminais na área de família era um Ministério Público que passou a propor ações coletivas hoje nós passamos a nos surpreender com aquela nova figura ou aquele novo perfil de promotor de justiça que induzia a política pública através das ações coletivas ações em defesa do consumidor do meio ambiente da probidade administrativa e aquilo nos causou uma surpresa enorme mas eles tiveram uma obrigação e eles souberam honrar essa obrigação e refundar o Ministério Público sobre novas bases agora o dever é nosso de cada um de nós não é abandonando a atuação judicial mas a par e paralelamente a atuação judicial que nós passaremos a ter uma atuação focada também na autocomposição não que sejam excludentes a autocomposição e a judicialização elas são complementares e num país que nós temos 100 milhões de processos um processo para cada dois cidadãos nós temos que entender que qualquer método ele é absolutamente relevante se ele se apresentar eficiente então eu termino com a reflexão porque o desafio parece enorme mas foi muito maior para aqueles que nos antecederam eu termino sempre com Guimarães Rosa porque eu estou na melhor companhia de João Guimarães Rosa todo dia é véspera muito obrigado a todos uma felicidade imensa obrigada aplausos Obrigada.